Boa segunda-feira para você, torcedor palmeirense, para todos os outros torcedores. Eu sou Paulo Massini, começando o nosso vídeo aqui para explicar como foi em 4 minutos a vitória do Palmeiras sobre o América 4x1. Pedindo para você deixar o seu like, se inscrever no canal, para a gente chegar aos 50 mil. Avisando você que amanhã, nesta terça-feira, às 5 horas, estará embarcando para Belo Horizonte. Vamos acompanhar o jogo da Libertadores. Bom, acho que a grande lição do jogo é ter esse time de volta com a confiança. Ter confiança, devolver confiança a esses jogadores. Ao que tudo indica, não teremos contratações, não teremos reforços. E o Abel vai ter que se virar com o que tem aí, que são bons jogadores. Não vamos esquecer, o Palmeiras hoje é em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Tem o Botafogo extremamente fora da cura, fazendo uma grande campanha. O Palmeiras está empatado com o Flamengo, tem vitórias a menos e tal, mas está se consolidando, se posicionando aí no G4, o que é bom para brigar, para chegar na melhor posição possível no Campeonato Brasileiro. Bom, como é que foi o jogo? O Palmeiras começou sofrendo um pouco no comecinho, o América um pouquinho melhor. O América levando muito perigo com o Pedrinho ali pelo lado esquerdo, em cima do Mike. Os primeiros 10, 12 minutos, depois o jogo foi se assentando, o Palmeiras foi melhorando, crescendo no jogo. A bola aérea voltou a funcionar, isso é muito bom. Gol do Murilo, primeiro gol do Palmeiras de cabeça. Fez o segundo gol, jogada também numa bola parada com o Rony. Fez 2x0. Aí que entra a questão, para mim, fundamental do jogo. Esse momento de oscilação, onde o América conseguiu um gol numa falha defensiva do Palmeiras, falha geral, acabou com a falta do Gomes, mas tudo bem, a falta de longe, bateu no menino e entrou. O gol do América, cara, trouxe um desequilíbrio para o time. Gol do Nicolas, lateral esquerdo do América, que aliás é bom jogador, e esse gol trouxe um desequilíbrio. Isso é que me preocupou no jogo. Mais do que o resultado, ou menos do que o resultado, me preocupou um pouco esse desequilíbrio do time. E eu peço para você já deixar o like, se inscrever no canal e baixar o Mão de Futebol. O Mão de Futebol é o melhor aplicativo de futebol para celular, o link está aqui na descrição. Ou você coloca o seu celular aí no QR Code e você vai ser direcionado para o Mão de Futebol, certo? Você pode também encontrar as melhores cotações do mercado no BetSat. Você coloca R$20,00 a partir de R$20,00 mais R$20,00 para você brincar com R$40,00 na BetSat. Faz seu cadastro, baixa aí, está aí o QR Code para você baixar, certo? Aqui, garoto. Beleza. Então, enfim, acho que é um jogo bom para devolver a confiança, resultado importante. E o resultado foi se construindo, né? Foi se construindo no segundo tempo, a coisa foi ficando mais fácil. O gol do Rony também com boa jogada ali pelo lado esquerdo. E o Arthur acabou fazendo o gol de cabeça. Um passe do Mike maravilhoso. Maravilhoso, esse foi o terceiro gol, o Rony fez o quarto, para deixar as coisas mais calmas, mais tranquilas. Bom, falando em destaques individuais no Palmeiras, o Everton não teve culpa no gol. O Mike fez um ótimo jogo pela direita. O Gustavo, o Marcos Rocha entrou no final, não tem nota, não foi também. Gustavo Gomes levou um cartão amarelo. Não foi também, não, o Gomes. Não dá para avaliar, porque ele jogou pouco. Murilo voltou a marcar de cabeça. Piquelez, mais ou menos, do lado esquerdo. Zé Rafael, ó, jogou muita bola. Depois entrou o Rios. O menino ainda um pouco displicente. O Veiga também não estava assim tão bem, mas deu um passe maravilhoso para o gol do Rony. É bom para ele e Veiga ganhar confiança. O Rony, nem vou comentar. Ele tem dificuldade, sim, várias vezes, mas ele é muito importante para o Palmeiras. Palmeiras fez dois gols. Entrou o Flaco Lopes, o Arthur um pouco mais apagado, mas fez gol também. Depois entrou o Breno Lopes. Então, o Palmeiras construiu sua vitória. Vitória importante. A segunda seguida no Campeonato Brasileiro para dar ao time confiança. Essa é a palavra. Que esse time tenha confiança para jogar contra o Galo quarta-feira na Libertadores. Próximo jogo no Campeonato Brasileiro. Sábado contra o Fluminense, no Maracanã. O Massa vai estar lá também. Então, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.